Ele disse, então quando a perseguição chegou, eles não tinham nenhuma casa para ir. Eu acho que você pensa que isso foi um erro. Eu disse, que vergonha. Não sabe mais, estando no Pentecoste, o tempo que você tem estado, não sabe nada a respeito de Deus, além daquilo. Isso é exatamente o que Deus teve que fazer. Eles não tinham nada pelo que retroceder. Eles saíam por todas as partes, espalhando a mensagem através do país. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deixe-os serem dirigidos. Claro, Deus não comete nenhum erro. Somos você e eu que cometemos os erros. Deus não os comete. Você sente o medo do Espírito? Move on, move on, just keep going on. Quando você se sente guiado pelo Espírito, vá em frente, siga em frente, apenas continue seguindo. Aqui é Abraão. Ele não estava lá embaixo em Sodoma, vendo o quanto ele conseguiu. Ele estava lá no campo de obediência a Deus. Aqui, Abraão, ele não estava lá embaixo em Sodoma, vendo o quanto ele podia ganhar. Ele estava ali em cima, nos campos, em obediência a Deus. Provavelmente, Sarah não tinha os novos vestidos que a Miss Lott had, e não tinha os vestidos novos. Que a senhora Lott possuía, e não estava atualizada com todas as modas. Embora dissesse que não havia uma mulher na terra mais bela do que ela era. Ela era uma mãe. E ela também amava o seu marido, tanto que ela não andava de vestidos apertados, e saía pelas ruas. E agia da maneira que as modernas senhoras, Lott, agem. As coisas assim. Ela chamava o seu próprio esposo de senhor. E a Bíblia diz, da qual sois filhas, desde que vocês obedeçam a palavra, isto é correto. Ali estava ela. E nós vemos eles lá lá, os tempos são pobres, os herdos estão baixando. E nós os vimos ali fora. O tempo da pobreza, o rebanho diminuindo. Tudo parecia ser. Mas Abraão estava aguardando na promessa. Amém. É aí onde cometemos o nosso erro, irmão. Não são nossas organizações que cometem erros. Somos nós nas organizações que cometemos o erro. Vem. É correto com tanto que você, se você aguardar na promessa. Mas quando você realmente entra nestas coisas, você começa a ficar formal. Deseja agir como o restante do mundo. E esta é a razão pela qual Deus se afasta imediatamente disto. Então.